Tomás, que é o nosso ouvinte que está aqui hoje por causa das coisas que não lembram o menino Jesus tinha o desejo de cá estar na rádio Adeus Dona Virgínia, agora já voltou a Inês Já foi, já foi Olá Inês, tudo bem? Bem cansada As pessoas não gostam assim tanto de broas castelares, pois não Ninguém gosta, sabe a gaveta Eu gosto, adoro broas Adoro broas Adoro Ana Galvão, hoje já sabemos Bolo Rei, Pirâmide de Estocolata e broas Broas é tão, é pesado, é bom É bom, é pesado É um bolo pesado Normalmente diz, se é muito leve, é muito bom Não, é pesado É bom, é bom, é bom E agora vamos saber tudo sobre Tomás, finalmente posso saber Tomás Gostas de broas castelares? Não, também não gosto de broas castelares Qual é o teu bolo de Natal favorito? O teu doce Natal? Acho que uma torta, mas eu não gosto muito de doces Ah, que sorte, uma tortinha Por isso é que o Tomás está tão elegante Tomás, o que é que tu fazes na vida? Eu agora estou a estudar comunicação social e cultural Então não fazes nada Vem cá Não, não, aliás, agora estou de férias, mas vamos começar agora os exames Portanto, é assim E sentes preparado? Para os exames? Ou ainda vais ter que estudar tudo? Eu sinto preparado Os exames não é Eu não considero muito os exames aquela preocupação que todos Que todos metem aquele peso Acho que avaliar as pessoas num só dia não tem nada a ver com avaliar as pessoas Está bem, mas vais ter nota Estás a tentar fugir à realidade, mas há uma nota Mas essa postura descontraída pode-te ajudar Ou seja, não fica estressado e o exame sai-te bem Ajuda, ajuda E na Católica não são exames teóricos É mais coisas práticas Portanto, não há muitos nervosismos Boa, boa E gostavas um dia de trabalhar em rádio, televisão, jornais O que é que pensas para o futuro? Sim, senhora, este desejo de Natal foi também tentar aqui Ah, estava a primeira experiência de rádio Tudo pensado Claro que sim Tudo pensado Não, não, mas gostava E vai ser giro um dia poderes dizer A primeira vez que fiz rádio E quando já fores um radialista conceituado A primeira vez foi 22 de Dezembro de 2022 Olha, uma repicou Olha a qual é a data Nas três da manhã É verdade Este programa agora vai já para o meu currículo Claro, já tens qualquer coisa para pôr no que toca à experiência Olha, sabes que tenho muita curiosidade E tu podes, és a pessoa indicada para responder a isto Porque estás numa turma de comunicação social E, portanto, desejavelmente de pessoas que no futuro vão trabalhar em rádio Em jornais, em televisão O que é que tu sentes quando olhas à tua volta nos teus colegas As pessoas, ainda encontras pessoas que tenham este fascínio por trabalhar na rádio Ou isso já não acontece tanto? Eu vou ser sincero Quando eu entrei neste curso O meu objetivo era Eu gostava imenso de televisão E pensava que queria televisão E se fascina geralmente mais as pessoas Exato Mas é porque temos muito mais contacto direto ao olhar De repente, vi-me com comunicação televisiva e comunicação radiofónica E, realmente, comunicação radiofónica foi o que eu gostei ainda mais Também por ser muito prático E nós temos um estúdio também Patricionado pela Renascença Portanto, e foi isso E nós todos, de repente, olhámos para aquilo e percebemos Olha, rádio, afinal não é assim tão Afinal, é mais divertido do que nós pensávamos E comecei a ganhar aquele bichinho Portanto, a rádio conquistou-te aí Olha, vamos para as despedidas O que é que pediste ao Meninos Duos no teu sapatinho para este Natal? Vira a Renascença Olha! Está bem, está bem Está bem, abelha Mas pelo menos isso, seja verdade ou não Isso já está concretizado Já está feito Feliz Natal, Tomás Feliz Natal Muito obrigada ao Queijos Castelões Que nos está a ajudar a concretizar estes desejos Espero que tenhas gostado Olha, não são bros castelares São queijos castelões É melhor, é melhor Bom Natal Tomás Obrigado Muito obrigado 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 Obrigado